Olá pessoal, o Viva Bem já vai começar e não podia estar mais animado porque o BIT venceu. O meu papo saudável de hoje é com o Jorginho do BIT, do BIT Tênis, mas é também com o Fausto Carvalho. E tá impedido. Pastel de feira, comer ou não? Ou quem sabe, fazer diferente? Mito ou verdade? Será que existe realmente o vício em açúcar? A casa tá suja e você precisa gastar calorias. Vamos combinar essas duas coisas? É o episódio do Saia do Sofá de hoje, o seu programa que descomplica a maneira de ficar saudável e fit. Já está no ar. Jovem Pan, Viva Bem, com Márcio Atala. Oferecimento RD Saúde, por uma sociedade mais saudável. Você foi à feira para comprar legumes, frutas e verduras, mas no caminho tinha uma barraca de pastel. Aquele pastel crocante, de queijo, dourado e brilhando. Irresistível. Uma iguaria de cerca de 500 calorias em 100 gramas. Ainda bem que nem todo dia é dia de feira. E sem ver, é mais fácil resistir. E que tal trocar por um de forno, que tem a metade das calorias, umas 250. Mas, se você prefere, mesmo o da feira, pode levar seu pastel cru pra casa e fazer sabe o que? Colocar na airfryer. Fica com um terço das calorias do que é frito no óleo. E a explicação é porque a fritura é uma gordura de imersão, aquela que o alimento mergulha no óleo fervendo. É, e isso aumenta muito o teor calórico da comida. Troque isso por aquilo, de vez em quando, que faz uma baita diferença. E o André Alba, descobrindo sua melhor versão, tropeçou num resfriado brabo, teve que ficar de molho. Não conseguiu fazer os exercícios, nem pular a corda, nem subir as escadas. Isso acontece. Bora pro VT do Alba. Esses dias foi difícil dormir, né, por conta da sinusite. Você não consegue respirar direito, você não consegue, você tem que tirar todo o catarro que tem. Então, foi um trabalho muito difícil, foi uma semana complicada. Foi difícil dormir, descansar e ainda tem a parte do repouso. Vocês podem ver que eu tô falando bem baixo, que a minha voz eu não consigo, força eu não consigo projetar muito. Mas foi uma semana ruim, mas acontece, né, acontece essa mudança de tempo. Muita gente ruim, eu cheguei aí no hospital, muita gente ruim, falam que é o tempo muito seco, né. Mas não deu pra descansar e aí não tem energia pra treinar, também é recomendado não treinar, fazendo inalação. Então, foi uma semana difícil por conta de tudo isso, mas na próxima semana a gente já consegue fazer tudo certo. Beleza? Um abraço, pessoal. Dormir mal é mesmo uma das piores coisas que pode acontecer. E a falta de atividade física é um dos principais fatores pra noite de sono ficar prejudicada. E dormir mal, ou menos do que o nosso corpo precisa, ainda dá aquela fominha extra. Você sabia disso? Faz com que a gente coma, em média, 350 calorias a mais que o normal. Isso acontece porque produzimos mais o hormônio da fome, que é a grelina, e menos o da saciedade, que é a leptina. Também a produção do cortisol aumenta e a testosterona e o GH diminui. E pra piorar a situação, a fome fica cada vez mais voraz e a gente fica atrás daqueles alimentos que têm mais gordura e calorias. Então, Alba, bora hidratar, cuidar da gripe, segurar a boquinha nervosa, sem exagerar, pra poder voltar quando tiver recuperado. Hora dos incansáveis caçadores de mito. O que será que eles pescaram na rede hoje? Tem vídeo circulando na internet dizendo que o açúcar causa dependência, assim como outras drogas. E agora, é mito ou é verdade? É mito! Mito daqueles que metem medo nas pessoas. E ainda há gente que quer comparar o vício do açúcar com o vício de drogas ou álcool pra piorar. Você já viu alguém que tem vício em açúcar comer, por exemplo, 100 gramas de açúcar purinho e ir no açucareiro e ficar lá comendo? Ou ficar completamente desfuncional, sem condições de trabalhar ou estudar, por conta dos efeitos do açúcar? Não, garanto que você nunca viu isso. Então, pra começar, o suposto vício é em comer alguma coisa doce e não o açúcar em si. 99% dos doces, eles vão levar gordura e açúcar. E essa combinação da gordura com açúcar que provoca esse disparo de dopamina, mas que ainda assim está muito longe de ser um vício. A força do disparo da dopamina que acontece no nosso cérebro quando comemos doce não pode ser comparada nem com a força do disparo, nem com as adaptações estruturais que acontecem em nosso cérebro quando usamos algum tipo de droga. Nosso cérebro é sim um caçador de recompensas e a dopamina faz parte desse sistema, mas ela não age sozinha, está longe de ser um vício, está mais para uma vontade grande. O problema é o quanto nós estamos sempre à procura de recompensas e o quanto nosso cérebro está acostumado a receber estímulo e muitas vezes em coisas que nem percebemos, como aquelas horas que você passa olhando para a telinha vendo besteira ali no celular. Hoje é dia de faxina no Viva Bem? Me conta melhor essa história, Joana. Quem não gosta de chegar em casa e sentir aquele cheirinho de casa limpa, ver tudo arrumado, organizado, o chão brilhando, é maravilhoso, né? Mas ninguém quer fazer isso acontecer, né? Na real, as pessoas querem abrir a porta de casa e encontrar isso prontinho, maravilhoso. Lavar a louça, então. Quando tem muitos moradores na casa, é aquele jogo de empurra. Aí os pratos vão só empilhando. A pia parece um trecho da Bíblia, que realiza o milagre da multiplicação de copos sujos. A boa notícia é que a sua faxina vale um treino. E dos bons. É verdade absoluta. Passar pano no chão é uma das etapas que mais gasta calorias. 60 minutos para deixar o chão brilhando podem chegar a torrar umas 400 calorias ou mais, dependendo, claro, da sua vontade de limpar. E a minha é grande, ó. Já tô até com pano na mão. E sabe que limpar vidro, limpar prateleira, esse serviço mais braçal, ó. Isso aqui, força o braço, tá? Isso aqui é um bom exercício, sim, pros braços, costas, ombros, membros superiores. Agora não tem nada mais puxado que puxar a água com rodo. Até eu que gosto de faxina, eu penso duas vezes antes de sair jogando água na cozinha. É sim, é o que exige mais esforço. Imagina que 15 minutos puxando água com rodo mandam pro ralo, junto com a sujeira, umas 150 calorias. O mesmo que meia hora de caminhada. Então é isso, varrer, passar pano no chão, passar pano nos móveis, pendurar a roupa, lavar a louça, lavar a cozinha, lavar o banheiro. Se juntar tudo isso aí, são umas 4 horas na missão da limpeza e isso é como se fosse uma maratona de verdade. Que maravilha, cuidar da própria casa, que é o lugar que a gente mais quer se sentir bem e aconchegado. E ainda de quebra, fazer bem pra saúde física, mental e emocional. Sim, existe essa relação e os psicólogos já falam sobre isso, né? A pessoa que consegue organizar o ambiente em que ela vive, ela organiza a sua mente de uma forma mais equilibrada. Ela consegue programar melhor o seu tempo, a sua vida e ter mais equilíbrio emocional. Outra verdade, um ambiente limpo, organizado, ajuda no mindset sim. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que as mulheres que percebem que tem uma casa suja e bagunçada, tem níveis aumentados de cortisol, o hormônio do estresse. Uma outra pesquisa feita na Austrália concluiu que cozinhas desorganizadas e com louça suja, levam as pessoas a se descontrolarem com a comida e comerem mais. Ai, que bom. Então eu arrumei mais umas 32 razões pra poder limpar minha casa sem o povo ficar dizendo que eu sou a louca da limpeza, que eu tenho toque, né? Hum, tá meio empoeirada aqui, hein? É, Jô, pra você é mais fácil mergulhar nessa missão. Pros menos entusiastas, essa faxina completa pode ser parcelada ou ao longo do dia. Ou da semana, quem sabe. Mas que limpar a casa é bom pra saúde, é sim. E é mais uma desculpa, claro, pra tirar o povo do sofá. E hoje no Papo Saudável, Jorginho, que prazer receber você. Você fala isso pra mim? Ah, que isso, meu. Fala, vai completa que eu quero ver, eu gosto. Porra, você tá de sacanagem. O cara que é o embaixador do beat tênis. E de muitos outros esportes, né, mas você sabe que eu sou saudável, eu sou fitness mesmo. Você é fitness. Sou cara que tô indo pra cima, mostrando um pouco não só das habilidades assim no mercado financeiro, nem sei lá. Como pessoa. É um cara diferenciado. É, meu pai tá incrédulo assim comigo. Pergunta principal. Gosto já. Vamos de pergunta. Por que o beat venceu? Cara, o beat venceu muito porque esse esporte, ele veio avassalador. Ele entrou na Baronesa, na Boa Vista, na Grama, Laranjeiras. Mas, meu, entre outros lugares, assim, onde era intocável. E a gente entra com o pé no peito, um esporte agressivo como eu, assim, né, avassalador. Eu ia falar. Mas, meu, ele vem, ele é um esporte leve, agradável. Você toma o seu gin, o seu Jorgin. E aí você vai, faz network, também tem tudo. É um esporte que areia já não gruda. Que é pra não ter essa pegação. Se é que você me entende. Mas, meu, um esporte leve, um esporte incrível que tem mudado não só a vida dos brasileiros, mas como de outras partes. E talvez agora, não pra essa, os Olimpíadas, mas pra próxima, já vem com, meu, base pesada. Você falou em três coisas que eu sempre falo, por que o Beach Tennis é esse sucesso. Primeira coisa, é fácil. Não é um esporte difícil. Ninguém precisa ser um Jorginho que joga no mais alto nível. Mas uma pessoa com nível básico, com pessoas do mesmo nível, vai sair jogo, vão se divertir. Você falou uma coisa também do ambiente, do networking. Clima. Então, você tem um espaço muito legal, você tem um ambiente muito bacana e você tem o contato social. Você acha que essas três coisas fizeram o Beach vencer? Cara, eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. E assim, depois que entra nas Olimpíadas, vira uma loucura, ok. Mas até agora, um esporte em ascensão como esse... Aliás, não vi esse... Não sei se eu usei o português correto. É um esporte tão, assim, incrível e numericamente falando, maravilhoso, impressionante, como o Beach Tennis há muitos anos. Talvez tenha sido, sei lá, a bocha em 40, não sei. Esse foi o Jorginho. Esse foi o Jorginho. Agora eu quero falar com o Fausto. Puxa vida, você é um cara maravilhoso. Agora, eu vou até tirar o personagem. Eu vou na três, porque eu já sei que o Adriano está ali atrás e é pra ele que eu tenho que olhar. Aquele momento nosso, Adri. Meu Deus, ele é careca! Que alegria! Obrigado do carinho, viu, cara? De verdade. Pô, você criou um personagem que estimula as pessoas a fazer atividade física. Já vi várias entrevistas suas, assim. É exatamente isso que eu quero fazer. A garrafa pra hidratar. O copinho pra você socializar. E falar de esporte. E eu bato muito no esporte. Então, e aí eu já vi você, pô, jogar futebol, já vi a sua história de trabalhar em navio. Quer dizer, um cara ali que aprendeu a socializar. Você, quando chegou aqui, o que mais me chamou a atenção, primeiro, sua generosidade com todo mundo, o bom humor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Fausto, que é um embaixador da atividade física. Claro, claro. Já que não era duro, imagina agora, feliz da vida. Eu tô brincando. Mas é um prazer, cara. Passei 15 anos trabalhando em navios de cruzeiros. Cinco anos em hotéis. Eu sempre fui recreador. Fiz 36 personagens. Conheci 85 países. Falo seis idiomas. Tudo isso me transformou no Jorginho, no cara que eu tô sendo hoje. Eu não tenho motivo pra ficar triste, cara. E assim, você tem que, muitas vezes, como recreador, eu já passei por isso, você tem que transformar aquele ambiente, você tem que tornar ele alegre. Nós somos educadores físicos. Exatamente. Tem que transformar aquele ambiente em qualquer lugar que você vai. Em qualquer lugar. Você é um cara que é educador físico, você transformou quantos ambientes? Em quantos caras você mudou a vida? E isso é muito legal. Isso da nossa profissão é uma coisa, pô, você transformar uma pessoa através do movimento. O nosso pagamento vem muito mais rápido que o dos outros. É muito legal. O nosso é aplausos. É muito bom. E eu vejo que você, obviamente, pô, professor de educação física, você se cuida. O que você faz no meio, pô, correria insana. É insanidade pura. Evento, pô, tem que viajar. Como que você arruma tempo pra cuidar do... Cara, eu tô, assim, por partes, pra não fazer tudo de uma vez, eu tô organizando minha vida. Então, a saúde mental é muito importante. Mas pra ter toda essa saúde mental, tem que ter a prática de um esporte. Porque o esporte, até pra... Ele tira você de muitos remédios, né? É um negócio, é absurdo. Se vocês soubessem o quão importante o esporte na vida de todos, cara. Desde criança, porque da criança você tem... Tanto é que o seu corpo, ele se acostuma com o esporte. Então, quando você volta, depois de um tempo, você volta muito mais rápido. E eu sempre fui muito bom na educação física. Hoje eu virei professor de educação física por causa disso. Mas eu tento jogar bola, eu tento jogar beat tênis. Eu ando de skate há 24 anos. Eu surfo, eu faço kite. Eu vi que você foi lá pra... Você tá em... Onde tem o Cable Park. Sim, Jaguariúna. 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 Pô, fiz uma intervenção lá. Maravilhoso. A cidade inteira que você mudou. Eu vi isso, cara. Sua história é linda, cara. Muito bom. Mas eu acho que você muda a vida de pessoas com energia. E você não precisa ficar falando. Mostra quem você é. Mostra o que você tá fazendo. Bom, você falou uma coisa que um amigo meu, que era CEO de empresa, falou pra mim. Logo que eu entrei nessa empresa, ele me chamou pra jogar tênis. E aí jogamos e tal. E ficamos super amigos, somos amigos até hoje. E ele falou, mas senhor, você sabe por que eu te trouxe pra quadra? Eu falei, não. Porque na quadra a gente conhece o caráter da pessoa. Exatamente isso. A máscara cai, é verdade ou não? Não é? Na hora da emoção, do jogo, da adrenalina. Mas sabe qual foi o esporte que eu mais me entendi, me identifiquei? Foi o skate, cara. É mesmo? O skate, não tem ninguém te atrapalhando. O skate, você não tá lutando contra ninguém, só contra a sua cabeça. E toda vez que eu caio no skate, não só eu, como todos os skatistas, é de praxe. Se eu não conseguir levantar naquele dia, se eu fui pro hospital, a próxima vez que eu venho andar de skate, é a primeira manobra que eu vou tentar. Você vai tentar. Foi a que eu errei por último. Que é pra desbloquear. A gente tem essa palavra, desbloqueio no skate. Eu desbloqueei uma manobra nova. A vida é isso, cara. É tombo e eu tenho um pastor que ele fala, né? O skatista é chato, porque ele cai e ele levanta. Quando ele acertou, ele demorou cem vezes pra acertar uma manobra. Ele acertou, ele vai pra próxima. Ele quer o próximo nível. Ele quer outras... Ele já quer outra história pra contar. E o skate é muito isso. Muito isso. E ali, dói quando você cai. E é a vida. Não dá pra terceirizar também, é você com você. Não dá. Não tem como terceirizar, é verdade. Pode, você acha que ele trouxe pra você, por ter sido praticado desde criança, essa coisa de saber conviver em grupo, de, enfim, saber resolver questões, entender a situação e mudar a tática pra tentar alcançar alguma coisa. E assim, além de tudo isso que você falou, que eu fui profissional de futebol, né? Joguei no 15 de Jaú, no 15 de Piracicaba, no Arbarense e no Corinthians. Que legal. E aí, cara, você perde no jogo e você tem que levantar a cabeça, porque semana que vem tem outro jogo, daqui a três dias tem outro jogo. Dá pra ficar lamentando. Não dá pra ficar se lamentando muito, não. No esporte, eu era muito tímido. E eu cheguei pelo primeiro time que eu fui, foi o 15 de Jaú. Cara, eu era muito tímido. Quando eu volto pra casa, eu volto outro, transformado, um outro menino. Minha mãe fala, cadê meu filho, sabe? Mudei, conheci pessoas, saí de casa, aprendi que a vida é mais dura, porque meu pai é metroviário e minha mãe é assistente social. Já passávamos uma, moramos em Coab até hoje. E, cara, eu já senti a vida mais difícil pra mim. Mas quando eu chego nos times de futebol, que eu vejo a dureza que é, meu irmão, eu falo, eu tenho uma vida de rei. Depois desse dia, juro pra você, Marcio, nunca mais eu deixei de sorrir. Nem por um dia. E os caras no navio me perguntavam, como é que você tá todo dia bem? Eu não tô todo dia bem. Mas eu tento ficar. Então eu subo, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu aperto um botãozinho e vambora. Vambora, cara. Todo mundo vai ter tristeza, todo mundo vai ter decepção, todo mundo vai ter alguém que quis te ferrar. Eu joguei futebol, passei por essa situação também e quando eu entro na faculdade, eu reencontro ali um adversário de... na época era júnior, agora é sub. E ele era um cara com o seu astral, o tempo inteiro feliz, o tempo inteiro feliz e a gente tava disputando um torneio e já às sete horas da manhã o cara acordava num humor insuportável. Aí eu falava, Sorocaba, caraca, velho. Aí ele falou, bicho, dia tá começando, não tem razão nenhuma pra tá triste, né? Exatamente isso, cara. Então, esse astral, você conviver, você ir aprendendo essas dificuldades. Informa pessoas, ontem eu acordei cinco da... seis e meia, seis horas, vamos pôr o que eu lembro do relógio, seis horas da manhã e aí eu saí pra viajar pra São Paulo, tava num evento e minha mulher, cara, como é que você... Eu falei, amor, dá uma olhada nesse nascer do sol. Olha esse nascer do sol, é a coisa mais linda do mundo. Sabe quantos cegos não podem ver isso, cara? Quanta gente que queria estar tendo a oportunidade, quem tá, sei lá, de repente privado da liberdade por algum motivo e tal. A gente tem tudo. E aí você consegue criar um personagem que, porra, todo mundo gosta, que é embaixador de coisas boas na vida das pessoas, quer socializar, quer atividade física. Como que você se sente? Como que o Fausto se sente tendo dado essa três dedo na gaveta? Foi, literalmente. Você viu o gol no Maracanã? Pô, claro, quem não viu? Meu irmão, o que foi aquele gol? Eu não acreditei. Foi sensacional. Esse personagem é isso, cara. Um gol chamado pelo Zico, no ângulo, no dia do Jogo das Estrelas, depois de estar no Cruzeiro do Ney. Então, esse personagem, pra mim, a primeira coisa que eu fico feliz é pelos meus pais. Eles estão podendo ver, assim, a primeira felicidade de um filho, que você é pai. Não. Não é pai? Então, acho que pra quem é pai, que tá em casa, sabe que você vê o seu filho feliz, acho que é a coisa mais gostosa do planeta. Não tem nada melhor. Você daria a sua vida pelo seu filho. E eu consegui trazer isso. Meu pai, até hoje, ele tem 47 anos de metrô, 45 anos, 47 anos de metrô, perdão. E no trabalho dele, todo mundo fala de mim. Olha a felicidade. Muito feliz. Minha mãe é assistente social, todo lugar que ela vai, você é mãe do Jorginho? É. Cara, tá louco. E agora minha mulher, e eu pedi ela em casamento agora, tá feliz pra caramba, estamos vivendo uma fase linda. Que legal. Que coisa mais maravilhosa isso. E aí você entra num personagem, onde você só fala coisa boa. Eu nunca destrato ninguém, eu não faço piada de duplo sentido, eu não tenho piada de palavrão. É só energia positiva. Se a pessoa falar assim, eu não gostei, é fraco, tá ótimo. Eu não tenho hater, cara. Sensacional. Eu não tenho hater. Ah, é direita, esquerda, ah, é uma crítica, ou eu conheço alguém que é isso aqui. O personagem, ele tá pra todo mundo. Você já pensou num negócio desse? Pô, eu, uma admiração, porque é que nem eu falei, é um chute na gaveta. Você acha que o Jorginho apareceu na hora certa? É, acho que tudo tem no tempo de Deus. E ele veio agora, eu vou te falar como. Quantos anos você tem, Fausto? Eu tenho 41. E eu tava na pandemia. Exatamente, quando aconteceu comigo, 40, 41. É verdade, virou, que virou a chave? É, quando aconteceu tudo, claro que é um processo. Transformação de vida. 35, 34, eu já tava GNT e tal, mas o negócio estourou no Fantástico em 2011. E eu agradeço ter sido depois dos 40, velho. Uma outra maturidade, outra cabeça. Sabe levar, né? Exatamente isso. O Jorginho, quando eu tava no navio, eu fiz vários personagens, legal e tal. Nunca apostei na internet, não postei, mas apostei, porque não imaginava como é que tava andando isso, mas o impressionante é que eu pedi pra Deus. Eu falei, pai, quando tudo isso acabar, essa pandemia acabar, me dá um personagem que os eventos vão adorar, sabe? Que eu possa trabalhar. Não tô pedindo nada, eu só quero trabalhar, que as pessoas gostem. E eles sempre gostaram do meu trabalho nos eventos, mas no primeiro dia que eu fiz, no primeiro dia que teve um evento... Onde foi? Sabe, o primeiro evento depois da pandemia foi no Costão do Santinho, por uma empresa que eu trabalhava há nove anos, quando eu voltava dos navios, eu faço personagens pra eventos empresariais, CEO, CFO, CMO, C-Levels, né? Cara, o primeiro cara que me viu, o primeiro cara que me viu, filmou, soltou no grupo de WhatsApp dele, WhatsApp. Quando é pra ser, né? Exatamente isso. Eu tava falando isso hoje no almoço, né? Parece que as coisas... Você não precisa fazer força, né? As coisas vão se alinhando, vão acontecendo. Você já fez. Você fez 20 anos de força, cara. Você fez mais... Porque eu comecei a jogar bola com 5, 4. Então eu tô trabalhando desde os 4. Eu tô trabalhando desde os 4 pra fazer um gol no Maracanã. Pra dar uma fatiada e dar 60 milhões de views. 60 milhões de views. Sensacional. O que é 60 milhões de views, cara? Não tenho ideia. Eu não tenho ideia do que tá acontecendo na minha vida, Marcio. Claro, 4 brasileiros viram uma fatiada no Maracanã. Impressionante, cara. Cara, é muito legal quando a gente vê uma pessoa, né? Como você, fazendo sucesso e levando essa mensagem, né? É muito bacana. Eu tô feliz, cara. Eu, de verdade, primeiro, muito feliz de ter recebido você. E eu também. Fanzão. Sou canhoto, você também é canhoto. Eu tenho essa fatiada diferente, você sabe disso. Mas muito feliz de ter um personagem, como o que você faz, que leva a atividade física pra galera. Exatamente isso. Exatamente. É o físico, é o mental. Social. Social. Cara, o esporte, ele integra tudo. E eu vou te contar uma coisa. No futebol que eu ia, antes de fazer Jorginho, eu conheci um grupo de amigos, assim, todos muito bem de vida. Todos. E eu era o quebrado, mas eles nunca se importaram com isso. E não é isso que funciona. Claro. Beleza. Futebol é todo mundo igual. Cara, você acredita que nesse futebol, um cara falou pra mim, Fausto, eu vi seu personagem já na primeira semana. Eu chego até mim, cara. Chegou no meu... Tá todo mundo sabendo disso aí que tá acontecendo. Eu vou te ajudar. Eu circulo nesse meio. Eu nasci nesse meio. Eu não sou rico, mas eu sei muito bem quem são. E ele falou assim, ó. Ele mudou minha entonação. Ele falou das coisas que eu tinha que falar. E ele criou o bordão, o Bit venceu. Que é um bordão que, assim, é bem forte. Muito forte. É muito forte. O Bit venceu. Venceu o quê, né? Tipo essa zoeira, né? Mas o Bit venceu mesmo. Olha aí. E o Bit vencer é não só o Bit Tênis, não só o esporte. Mas quando você, sei lá, abre uma champa de terça-feira, você conseguiu fechar um contrato incrível. O Bit venceu, né? Virou um bordão. E hoje aqui, o Bit venceu, meu irmão. Cara, muito sucesso. Que honra. Você é um cara que, porra, admiro demais. Parabéns, viu? Que honra. Eu te admiro demais, cara. Assim, não tenho nem roupa pra estar aqui com o meu filho. Aliás, eu tenho. Você sabe do que eu tô falando. Maravilhoso. Valeu, galera. Obrigado, viu? Duvido que depois desse programa você não tenha ficado com vontade de fazer algum tipo de exercício. E nossa plateia, que já está animada, quer saber. Alongamento ou aquecimento? Qual? Onde? Como? E por quê? Sabe quem vai responder isso? O professor de Educação Física, doutor em Biomecânica, professor Júlio Serrão. Aquecimento sempre. O aquecimento prepara o nosso corpo pro exercício. E quando nos preparamos adequadamente, a gente rende mais no exercício. O exercício fica mais legal de ser feito. E ele também nos ajuda a preparar o corpo pra evitar uma lesão, né? Não é garantia que você não vai ter lesão, mas é uma das formas de preparar o seu corpo adequadamente pro esforço que ele vai fazer, né? A gente não pode começar e aumentar o esforço muito rápido. O alongamento é uma estratégia que pode ser usada no aquecimento. Mas é importante. Alongamento não é aquecimento. Só o alongamento não resolve. Ele pode compor, não é? Mas ele não pode ser tomado como um todo. E também, vale lembrar, você consegue fazer seu aquecimento sem usar o alongamento. Então a gente precisa pensar qual que é o teu objetivo, qual que é a tua atividade. Mas não dá pra pensar que fez o alongamento, tá preparado, porque isso não é verdade. O Viva Bem de hoje acabou, mas você pode rever e compartilhar tudo. O programa já está no YouTube da Jovem Pan News ou no meu canal Márcio Otávio. Semana que vem tamo junto de novo. Até lá! Jovem Pan Viva Bem com Márcio Atala Oferecimento RD Saúde Por uma sociedade mais saudável Realização Jovem Pan News Ra e Drogazil Juntas são RD Saúde Por um milhão de vidas atendidas todos os dias Por mais oportunidade Por saber que um planeta saudável Faz gente mais saudável Por você Por quem você quer cuidar Sempre RD Saúde é Raia É Drogazil E muitas outras marcas juntas Por uma sociedade mais saudável O que você quer cuidar É um alemão de vidas Atualização Jovem Pan polêmica Obrigado.